Meu Deus, meu Deus, não tem lógico um negócio desse, eu tô aqui que eu não aguento, eu não aguento. Já toda vez que eu olho pra saber meu benefício, tá em análise. Olha, já faz, eu olhei aqui a primeira vez que eu perguntei, 30 dias, 60 dias, 90, já faz 120 dias e não resolve essa minha aposentadoria. Toda vez que eu não ligo aqui no 135, eu procuro ali no site, tá em análise, tá em análise. Eu não tô aguentando mais não, eu tenho que procurar saber. Doutor Edson, me explica, o que é que eu posso fazer já faz mais de 120 dias, tá só em análise. Como é que eu faço pra resolver esse problema no INSS, quando demora tanto assim a conceder? Olá, eu sou Edson Daniel, advogado previdenciarista, e no nosso vídeo de hoje, aqui no canal Papo Previdenciário, nós vamos esclarecer essa situação. O que o cidadão deve fazer, né, quando dá entrada, faz um requerimento no INSS, buscando o seu benefício, quer seja de aposentadoria, quer seja de auxílio-doença, quer seja de salário-maternidade, auxílio-acidente, enfim, os benefícios que a Previdência Social disponibiliza para o cidadão. E aí ele faz o seu requerimento, né, usando o canal 135, né, o telefone da Previdência, ou até mesmo pelo site meu INSS. Mas o que fazer quando esse requerimento passa muito tempo pra que o INSS dê uma resposta? Eu falo tempo, é muito mais de 3, 4, 5 meses, como é o caso desse nosso exemplo de hoje, onde o cidadão informa que já há mais de 120 dias sem o INSS dar a resposta do seu benefício. Se vai ser concedido ou não, mas que dê a resposta. Pra não ficar só nessa, está em análise. O que fazer, então? Fica conosco até o final desse vídeo que eu vou explicar. Se você gostar do conteúdo e da forma como estamos abordando essa temática, dá o seu like, compartilha, se inscreve aí no canal e vamos fazer com que esse projeto alcance um número cada vez maior de pessoas. Nós contamos com você nesse nosso projeto. Então, gente, essa situação é bem recorrente. Essa situação está atingindo o Brasil como um todo, em todos os lugares, né? As pessoas dão entrada no benefício do INSS, fazem o seu requerimento, muitas vezes apresentam todos os documentos e o benefício demora a ser, a ter um desfecho, né? Ou ser concedido ou ser indeferido administrativamente. Oficialmente, as instruções normativas do órgão e a própria legislação estabelecem um prazo de 45 dias, no máximo 45 dias, para que o INSS conclua o processo administrativo. Ocorre que esse prazo, na prática, é quase que impossível ultimamente. E por N fatores, inclusive até a questão da pandemia. Então, esse prazo de 45 dias realmente está difícil de ser cumprido. Aí, o que é que acontece? Muitas pessoas estão buscando advogados, buscando o poder judiciário para resolver esse problema. E a ferramenta, o remédio jurídico que os advogados têm numa situação dessa é o mandado de segurança. O mandado de segurança que força, é uma decisão judicial, forçando o órgão, a Previdência Social, o INSS, a dar uma resposta daquele requerimento. Quer seja positiva ou negativa, mas tem que se dar essa resposta. Então, o cidadão pode buscar o judiciário entrando com esse mandado de segurança. Geralmente, depois de 90 dias, já há um entendimento na Justiça que cabe bem o mandado de segurança. Após 90 dias, sem a resposta. Era essa informação que nós gostaríamos de deixar no nosso vídeo de hoje. Até o nosso breve encontro. Tchau. Tchau.